Ministro Alexandre de Moraes nega pedido para a transferência de Roberto Jefferson para o hospital. Confira os detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou pedido da defesa de Roberto Jefferson para a transferência da unidade prisional para o Hospital Samaritano, no Rio. O ex-deputado e presidente licenciado do PTB sentiu-se mal e precisou de atendimento médico no complexo, na decisão ao qual o UOL teve acesso. Poraes destaca que laudo médico aponta a absoluta normalidade da situação médica de Jefferson, havendo a necessidade de realização de exame de ultrassonografia, que já foi feito no dia de hoje. É, o Bob Jeff vai continuar preso. Até quando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.